O scallop é um recurso que ela se encontra com a informação chamada de atividade por contato com a habitação, e também se tornou uma pessoa em positiva. Se tornou uma pessoa em positivo, se tornou uma pessoa em contato com a equipe. Se tornou uma pessoa em contato com a gente, se tornou um público. Positivo 9 rua, contato BESIC, o caso do Ministério de Finanças, não é o Ministério de Transportes e Comunicações. Positivo 8, aldeia 4 de setembro está citando o resultado de rastreio aleatório com o random screening. Positivo 8, aldeia 5, 6 de setembro está citando o Positivo 8, 2 de setembro. Cluster Aldeia Lurumata e Suku Madohi e Hacazu Rua. Cluster Aldeia 4 de Setembro e Kumoro e Hacazu Ida. Cluster Aldeia Fomento 1, Suku Kumoro e Hacazu Tolo. Cluster Aldeia 05, Suku Fatuhada e Hacazu Tolo. Cluster Bebonuk e Hacazu Rua. Cluster Delta e Hacazu Ida. Ministério das Finanças e Hacazu Tolo. Cefope e Hacazu Sia. Ministério de Transportes e Comunicações e Hacazu Rua. Hacazu Rua. Hospital Guido Valadares e Hacazu Ida. Hacazu Rua. O que significa 36 casos no município de Hali Burmalu e Cluster Sanulo Resim Rua. Cluster Sanulo Resim Rua é a instituição Hacazu Ida. 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 Segundo, progresso se atividade da prevenção na mitigação surto Covid-19 e município de Cova-Lima. Cerca sanitária em município de Covalima, Raparaona Atividade e ressoai-vila no posto administrativo CIRA Excepto Fatumea, Rahu, Lá, Normal Maibê, Escola ou Administração Pública, Foimacbel, Rahu, Funciona E segunda-feira, 1 de maio